Quer saber se a DirecTV Go é boa e vale a pena? Vem comigo então nesse vídeo que eu vou te mostrar a minha análise e por que eu acho que a DirecTV Go é uma boa recomendação. Vamos lá! Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Leo Tech Guy e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês por que eu acho que a DirecTV Go é uma boa recomendação. Então se vocês estão curtindo os vídeos de tecnologia e inovação que eu venho trazendo aqui no canal, eu já quero pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem ativando as notificações para que vocês não percam nenhum dos vídeos que vem pela frente. Eu tenho trabalhado bastante para trazer vídeos que realmente vão fazer a diferença na vida de vocês e com certeza vem muita coisa legal por aí. Falando sobre a DirecTV, o que eu quero comentar é principalmente em relação à minha busca pessoal para eliminar os cabos aqui da minha casa. A gente fala do cord cutter, que seria eliminar todos os cabos, a TV a cabo que a gente tem por cabo tradicional. O caso da DirecTV Go é uma TV a cabo por streaming parecida com o Netflix e com a HBO Max. HBO Max inclusive que eu já fiz um vídeo aqui no canal e vou deixar o link para vocês. A DirecTV Go parece hoje ser uma das melhores opções para quem quer se livrar de assinaturas complexas e que está procurando um conteúdo de boa qualidade. Eu já tinha feito uma tentativa de assinar a DirecTV Go lá por julho desse ano, mas eu verifiquei que ainda faltavam algumas coisas importantes para mim. Um dos principais pontos que eu tinha naquele momento era a interface de utilização do DirecTV Go. Ela não era muito boa e deu uma boa melhorada nos últimos meses, mas ainda não está 100% e eu vou inclusive falar sobre uma sugestão que eu teria para esse produto para que ele melhorasse ainda mais a usabilidade do usuário. Um outro ponto para mim era a questão de um outro canal local que aparentemente agora já está disponível e aí eu acabei fazendo ontem mesmo a assinatura novamente desse produto para testar e principalmente por quê? Porque eu consegui e eu quero deixar registrado aqui através do Gordo Geek, eu consegui um cupom de desconto de 30% que eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam testar aí para vocês e ver se esse cupom ainda está valendo. Então eu fiz a assinatura ontem, dia 13 de novembro, com esse cupom de desconto e eu consegui 30% de desconto e diz que esses 30% de desconto vão valer por 12 meses. Eu vou verificar se de fato vai valer por 12 meses, caso não valha e valha só por um mês ou dois meses, eventualmente depois eu vou desativar a DirecTV Go porque o preço cheio dela é um pouco impeditivo. Hoje ela está custando aí R$79,00 por mês e com o desconto que eu consegui, eu estou pagando aí em torno de R$40,00 por mês na assinatura da DirecTV Go. As vantagens da DirecTV Go são inúmeras. Além do conteúdo muito amplo que a gente tem dentro do streaming da DirecTV Go, nós temos vários canais ao vivo, principalmente de esportes, que é uma coisa que eu curto muito e também nós temos uma promoção ativa de que quando tu assina, tu ganha dois anos de HBO. Tem muito conteúdo da HBO também dentro do catálogo e isso eu vou trazer em seguida quando a gente vai olhar um pouquinho melhor como é que está a interface gráfica visual de usabilidade da DirecTV Go. Uma outra vantagem da DirecTV Go é que ela já tem os aplicativos nativos aí em diversos equipamentos que fazem o streaming. Então eu tenho instalado aqui na minha casa a DirecTV Go no meu Apple TV de terceira geração, ela funciona muito bem e vale comentar que a interface é a mesma em todos os dispositivos. Tenho também instalado no meu Fire TV Stick e também tu pode instalar nas Smart TVs que tem disponível esse aplicativo. O aplicativo hoje está muito melhor do que ele estava em julho desse ano, então a gente percebe que a equipe de desenvolvimento da DirecTV Go está realmente fazendo um trabalho para melhorar a performance, a interface visual e facilitar a usabilidade do usuário em relação a encontrar conteúdos. Como nós temos muito conteúdo de streaming, nós temos muitos filmes e muitas séries misturados com os canais ao vivo, fica um pouco diferente essa disposição e é isso que a gente vai ver agora direto na interface do aplicativo. Abrindo aqui então a interface gráfica da DirecTV Go, a gente vai ver que a interface foi muito aprimorada e ela com certeza funciona como um site tanto dentro do navegador aqui no meu computador como dentro do aplicativo nativo, como eu falei, dentro do Apple TV ou do Fire TV Stick. Inclusive eu vou trazer aqui o review do Fire TV Stick muito rapidamente e vou deixar o link para vocês aqui em cima quando ele estiver disponível. Então o que a gente vê aqui na DirecTV Go? Nós temos aqui, num primeiro momento, um banner de destaque onde a gente tem uma programação muito ampla em relação ao que está acontecendo no momento. Nós temos aqui em destaque alguns jogos da UEFA League e a gente vê aqui que vão passando outros conteúdos em relação a outros jogos que serão transmitidos. Aqui inclusive a transmissão da Copa Libertadores Feminina. Além dos jogos ao vivo, nós temos aqui a programação de TV ao vivo. Então temos aqui na Warner, por exemplo, hoje às 5 da tarde, o filme A Liga da Justiça e a gente vai ter também a sugestão de filmes e séries que vão ser disponibilizados pelo streaming aqui do serviço deles. Então temos aqui, por exemplo, O Exorcista e versão do diretor, filme de 1973, aí de duas horas, que tu pode acessar diretamente pelo streaming da DirecTV Go. Rodando aqui um pouquinho, a gente tem mais alguns destaques com a programação ao vivo, alguns dos principais canais de programação ao vivo. Eu não fiz nenhuma configuração interna aqui, então eu não sei se ele já está puxando canais de esporte por ter percebido a minha preferência ou se ele traz, de fato, esses canais de esporte aqui porque são os assuntos mais comentados no momento, sempre que a gente tem algum jogo ao vivo, algum programa ao vivo. Então temos aqui todos os canais do Esporte TV e ESPN, entre outros, tá? Temos aqui um campeonato de tênis que está acontecendo nesse momento. Passando um pouquinho mais, a gente tem aqui o destaque dos últimos conteúdos assistidos. Esse conteúdo meu é um conteúdo antigo que eu tinha e eu tinha realmente assistido uma parte desse seriado, né? Eu curto bastante aí seriados de ficção científica. Esse aqui é um seriado bem interessante e aqui um conteúdo que os meus filhos assistiram hoje pela manhã, então ele ainda está no meu destaque. Isso é uma coisa que eu não identifiquei, né? Como separar, de fato, por usuário também aqui o serviço, né? Que tu possa criar um perfil para as crianças, um perfil para os adultos, ou até mesmo separar o teu perfil da tua namorada, da tua esposa e assim por diante. E aqui também alguns destaques, né? Alguns programas que eu coloquei na minha lista, então tu pode fazer uma seleção dos assuntos, dos temas, né? E dos filmes que tu tem mais interesse de assistir e eles ficam disponibilizados logo aqui na capa. Eu acabei não revisando, né? Tem aqui algumas séries, até o próprio Barry, que é uma série que eu nem olhei ainda, né? Mas são coisas que eu tenho curiosidade de assistir e eu quero ver se no futuro eu dou uma organizadinha nesse conteúdo aí, tá? E rolando aí a página, a gente vai ter diversos outros conteúdos e o site vai carregando novas e novas sessões, mais ou menos como funciona o Netflix hoje, tá? Então a gente não tem muita diferença tanto do Netflix para a HBO Max, né? O display hoje tem a capa dos filmes num tamanho grande, um tamanho bom de ser clicado, muito fácil de ser acessado e muito fácil de ser entendido quais são os conteúdos, né? A gente vê aqui várias séries que estão acontecendo, né? Várias séries que eles estão disponibilizando e nós temos principalmente aqui no menu principal, então no menu em cima, nós temos outras opções. No caso do Apple TV e do Amazon TV Stick, a gente tem aqui um menu lateral. Quando a gente clica no menu botão ou clica para o lado, a gente abre esse mesmo menu aqui, onde a gente consegue ver aqui no botão ao vivo a programação da grade, do que está acontecendo, com os horários exatos que estão rolando cada uma das programações, tá? Então a gente pode escolher pelo canal, os canais aqui estão em ordem alfabética e a gente consegue ver praticamente todos os conteúdos ao vivo que estão disponíveis dentro do Direct TV Go. Eu vou passar aqui um pouquinho para a gente ver então alguns canais, né? A gente tem aí todo o catálogo da Disney, a ESPN, o Wii, tem o Fox, o FX, Futura, Globo News, GMT. Então a gente tem o catálogo Globosat, o catálogo da Disney, né? A ESPN junto, os History Channel, os canais da HBO, né? Os canais da HBO é o que a gente tem, né? De dois anos de assinatura aqui dentro do serviço, tá? E vários outros canais, né? Uma infinidade, são muitos canais realmente. Vocês podem acessar aqui pelo próprio site, né? Que eu vou deixar aqui na descrição, o site da Direct TV Go, onde vocês podem conferir quais são todos os canais que estão disponíveis. E vocês vão ter uma ideia geral aqui, né? Realmente entendendo que é um catálogo bem interessante em termos, assim, comparativos, né? Com uma Sky e com uma NET, claro. A gente consegue ver que eles têm um catálogo muito legal de canais ao vivo disponíveis aqui. Entrando no catálogo, o catálogo é onde a gente vai ver principalmente os filmes e os seriados disponíveis. Sempre um padrão, né? De ter os destaques aqui no topo. Então temos aqui, inclusive, né? Séries como Porta dos Fundos, tá disponível aqui dentro. Aqui um outro filme, A Outra Família do Meu Pai. A gente tem aí bastante conteúdo em português, né? Conteúdos nacionais e também filmes internacionais. E aí, aqui abaixo, a gente tem também uma divisão por catálogo de produtora, né? Nós temos aqui a produção da HBO, né? Vários conteúdos da HBO. As produções do Telecine, os filmes que estão dentro do Telecine hoje. A gente sabe que, eventualmente, esses filmes trocam de operadora e eles passam de uma para outra sem muito aviso prévio, né? Temos aqui a Globo. Temos aqui o Star Premium também. Temos aqui a Discovery. E no Mais, vamos ver se a gente clica mais uma vez aqui. Não tem mais nada para o lado. No Mais, abre uma nova tela com outros destaques e onde a gente consegue ver vários outros conteúdos, tá? Então, como eu falei, produções nacionais, diversos filmes, diversos seriados. É um conteúdo muito rico. E hoje, dentro dessa promoção que eu consegui, para mim é um produto que vale muito a pena. Quando ele voltar para o preço normal, eu vou reavaliar para ver se já existe alguma outra opção tão boa quanto ou se, de alguma forma, a gente consegue algum novo desconto, alguma nova promoção para continuar mantendo a assinatura, tá? Passando aqui, então, os esportes. A gente consegue ver o que vai ter aqui dentro, né? Pedindo aqui para mim ativar umas notificações. Eu não mantenho nenhuma notificação ativada normalmente. Temos o ATP Masters de Paris aí acontecendo. Os canais ao vivo, né? O Esporte TV aqui está com seleção ao vivo agora, que é o que está passando na televisão. E aqui já a programação, né? Tanto da Champions League como também da Europa League já fica disponível aqui com os horários que os jogos irão começar, tá? E aqui para baixo, em termos de esporte, né? A mesma grade por horário para que tu possa verificar diretamente aqui em relação aos canais o que está passando nesse momento e quais são as próximas programações que vão ocorrer aqui dentro da grade de cada um deles, tá? Então, canais esportivos aí, Bande Esportes, canais ESPN, Fox Sports aí, os dois canais e Esporte TV com três canais. E por último, vamos dar uma olhadinha aqui no Kids. Vamos ver o que o Kids vai trazer para a gente, né? No destaque aqui, o Camp Rock 2. A gente consegue passar aqui para dar uma olhadinha. Miraculous, né? Que faz bastante sucesso aqui em casa. Cão Aventuras, Dorothy, o Mágico de Oz. Então, várias animações, né? Desenhos, aqui a Peppa. E a gente vê que os destaques são vários, né? E aqui embaixo, especial Dia das Crianças ainda rolando. Temos aí filme Trolls, temos o Patrulha Canino, o Show da Luna, o Blaze. Eu sei que conheço a maioria deles, né? Tenho dois filhos pequenos aí. Então, a gente consegue acompanhar um pouquinho esse universo também, tá? Destaque aqui para o Harry Potter, que é um catálogo HBO, né? Então, os filmes todos estão disponíveis aqui dentro. Scoob também é um filme HBO. A gente vê que o catálogo da HBO está bem presente aqui. E aí, depois, vários outros filmes, né? Temos aqui o Sonic, temos aqui o do Little, Princesa Encantada, Show da Luna de novo, aqui o Miraculous, né? Várias e várias e várias opções. Tá legal? Eu vou entrar rapidamente aqui num dos conteúdos ao vivo aqui da programação para mostrar um pouquinho a usabilidade dentro, né? De um vídeo, exatamente, né? De uma transmissão para que a gente consiga falar um pouquinho, né? Do que eu comentei sobre a usabilidade, tá? A usabilidade aqui no computador é um pouco diferente do que no Apple TV e no Fire TV Stick, tá? Por quê? Porque quando a gente vai clicar no Apple TV e no Fire Stick para abrir os canais disponíveis aqui dentro também, nós temos aqui em cima três ou quatro tipos de canal. Então, nós temos aqui o esporte, né? As coisas das crianças, os filmes e tudo mais. E a gente não consegue, simplesmente, apertando para o lado, passar de uma sessão para outra de tipos de canal, tá? Aqui a gente tem mais ou menos organizado, né? Aqui no topo, três, quatro canais aqui relacionados ao esporte, apesar da Bandeirantes estar aqui no meio, estar com o programa esportivo agora, tá? Mas, quando a gente está dentro do Apple TV, a gente precisa, se estiver num canal do meio, por exemplo, a gente precisa rolar todos os canais até em cima para poder aí clicar no topo aqui e selecionar a sessão e tipos de canal que a gente quer. Se nós tivéssemos um botão lateral que a gente conseguisse trocar essas sessões, ficaria muito mais fácil e a usabilidade ficaria bem mais prática, tá? Mas, a gente tem essa opção aqui dentro do site, então, a gente pode, simplesmente, clicar ali no botãozinho superior e aí a gente tem todos os canais disponíveis com a programação do que está acontecendo e qual é a duração do programa até ele finalizar de acordo com o momento que a gente está acessando ele, tá? Então, fechando aqui, a gente ainda tem a opção, né? De, eventualmente, disponibilizar e botar aqui as legendas ativas, né? Elas estão indisponíveis nesse momento. Deixei aqui no mudo, muito em função, né? De não ter nenhum conflito, né? De copyright aí, né? De verificação de propriedade. E aí, a gente tem aí o evento funcionando normalmente. Eu tirando o mouse aqui, eu não consigo. Agora, eu estou tentando tirar o mouse e ver se some esse menu inferior. Ele não está saindo agora. Agora, saiu. Ele demora um pouquinho depois que a gente para de mexer o mouse e a gente ainda tem a opção de colocar em tela cheia, né? Apesar de que o player dele é muito bom, ele preenche quase toda a tela nesse modo que eu estou utilizando agora, que seria o modo tradicional. Então, a gente pode acessar os canais por aqui ou pode voltar para a página inicial pela seta aqui à esquerda no topo também. No meu ponto de vista, então, o serviço da DirecTV Go é um serviço muito bom. Ele vem melhorando bastante nos últimos tempos e realmente foi perceptível a melhora da interface visual e de usabilidade que eu tive lá na minha experiência de julho desse ano. Pela promoção que nós temos agora ativa, eu vou deixar, então, como eu falei, o cupom de desconto aqui embaixo na descrição. Vocês podem tentar utilizar ele ainda. E caso esse cupom pare de funcionar, me avisem nos comentários que eu tiro ele da descrição e se a gente encontrar, se vocês encontrarem algum outro cupom de desconto, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários para a gente tentar manter um desconto legal para quem está interessado em contratar a DirecTV Go e usufruir desse serviço de streaming. Tá legal? O vídeo de hoje é esse, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aí, se inscrevam porque vão vir muitas coisas legais aqui no canal ainda. E até o próximo vídeo.